Essa é a Rádio Juve. O tema de hoje é financiamento de iniciativas das juventudes. Quem financia e por que financia a juventude? Provar sempre que a gente é boa no que faz, que a gente consegue dar conta do recado, que a gente consegue articular a nossa quebrada, que a gente consegue dialogar com o financiador, que a gente consegue escrever e editar.